Eita, vizinha. Tu tá fazendo o que aí, Milena? Hã? Tu tá fazendo o que aí? Tava conversando, amor, com o vizinho aqui e tu não sabe. Hã? Eu falei pra ele, sabe, que eu precisava ir, né, fazer uma consulta. E ele falou, vizinha, é só você falar pra mim o que você tá sentindo que eu posso resolver. Eu não vou nem precisar sair de casa, amor, tu acredita? Ô, Milena, desde quando esse vizinho da gente é médico, Milena? Então, amor, ele falou pra mim que é. E é bem simples. Ele falou que só preciso mandar uma foto pra ele. Hã? E pronto. E ele consegue falar o que eu tenho. Só que de manhã eu mandei uma foto pra ele e ele falou que não dava muito certo. Aí ele me pediu outra foto e eu mandei em seguida. Despida, porque ele falou que só assim pra ele poder avaliar melhor. Ô, Milena, tu tá vendo que esse cara não é médico, Milena? Tu já viu consulta online, hein? Meu amor, os tempos mudaram. A vida é nova, a tecnologia está comandando tudo. Tenho certeza absoluta que ele vai resolver o que eu tô sentindo. Agora vem cá. Hã? Quer dizer que tu mandou foto pra ele, foi? Manda aí. Sem nada? Claro, amor. Como é que ele vai avaliar, amor? Meu Deus do céu. De lado, de frente e de costas também, pra poder ele ver tudo direitinho. Meu Deus do céu.